Olá, eu sou a Estação Culturista Noir e hoje falamos dos 35 anos da companhia de balé Vera Bublitz, do projeto Música na Copa e também da exposição de Vasco Prado. E começamos falando do recital com a Boca Suja de Poesia, que integra o Festival Aedo. Eu converso agora com a atriz Márcia do Canto e também com o poeta Sidney Schneider, ele que são idealizadores do espetáculo Tudo Bem, que legal, para falar de poesia, Sidney. Isto. Então, hoje à noite, no Centro Cultural Cérico Veríssimo, estaremos apresentando esse com a Boca Suja de Poesia, que é um recital, mas também tem performance, a gente está chamando de recital performático, porque tem alguma atuação, com poemas meus e da Márcia do Canto, que além de atriz, escreve também. Pois é, Márcia, em que universo vocês transitam como poetas? Em que temas? O meu tema é mais relacionado ao amor, às relações, às relações de homem e mulher. Eu, na verdade, fiz um curso até com o Sidney Schneider, que foi super bacana e tal, e aí ele estimulava a gente a escrever sobre vários temas, mas eu, na minha natureza, como escritora em poesia, ela está mais relacionada ao afeto, essa questão de homem e mulher, essa relação, né? Diferente, por exemplo, tá? Eu escrevo histórias do Infanto Juvenil, né? Escrevi O Mundo de Camila e tem outros textos, assim, encaminhados, que aí é outra temática, né? Bastante diferente. Mas com a poesia, não sei, eu acho que a poesia te traz mais essa coisa do aconchego, do abraço, do carinho, do afeto, que é uma coisa bastante feminina e masculina, ou, enfim, de afetos de pessoas, independente de ser homem e mulher, também pode ser mulheres, homens, ou até mesmo, em alguns momentos, dá para se remeter a alguma poesia com afeto qualquer de outras pessoas, de filhos, enfim, né? Pois é, eu até tenho aqui dois livros do Sidney, que alguns dos poemas desses livros estão presentes no espetáculo? Sim, o espetáculo tem oito blocos temáticos, né? A metade desses blocos, ou seja, quatro, provém de poemas desses livros, né? Do Plano de Navegação e do Quixiligangues, e os outros quatro blocos são integrados por poemas da Márcia e poemas meus inéditos ainda. O que muda, Sidney, nessa transposição do texto para a voz, né? Para a voz no palco, inclusive, nessa relação com as pessoas, porque você não está lendo um poema para você mesmo, né? Você está lendo para o espectador que está ali, presente. Eu acho que sempre são duas coisas diferentes, né? Ler recolhido lá no seu silêncio, na sua comodidade, com a possibilidade de voltar ao texto, voltar ao início, e essa coisa da interpretação da poesia, que também, no duplo sentido da palavra, né? É uma interpretação no sentido teatral do termo, mas também tu fazes isso a partir de uma leitura individual própria de cada poema, né? Então, toda vez que se vai dizer um poema em voz alta, em público, são acrescentadas coisas, né? O tom de voz, a expressão, o gestual, alguma marcação de palco, né? E tudo isso modifica o poema, né? E o que a gente fez, então, é uma espécie de nossa leitura desses poemas, né? De transposição deles para uma linguagem mais teatral, mais próxima do teatro. Mas eu lembrei agora de um espetáculo que você apresentou lá no final da década de 80, escondido na calcinha, que era também uma reunião de poemas com a direção da Pati Secato, com a Valquíria Reis também no elenco, né? Isso, isso. E que você já trabalhava no universo da poesia, né? É, e eram poemas de vários autores gaúchos, principalmente, mas também tinha Alice Ruiz, tinha Leminski e tal, mas tinha muitos autores daqui. Quer dizer, é uma brincadeira por aí no sentido, eu acho que aquele trabalho foi, enfim, claro, foi muito mais trabalhado e tal, mas a nossa ideia um pouco é poder brincar. Eu acho assim, porque como acabou que essa apresentação foi para um palco, né? A gente não sabia onde que ia ser o espaço, acabou sendo um espaço cênico. Daí até a gente conversando, mas num espaço cênico, simplesmente ler um poema, parece que precisa uma luz, precisa uma musiquinha, precisa uma coisa mais cênica, né? Então a gente resolveu brincar com isso, assim, de uma maneira bem despojada, bem simples. Quer dizer, a gente teve pouco tempo de ensaio, mas ao mesmo tempo a gente tem um afeto ali, tem um profissionalismo, né? Mas é uma maneira bem divertida, assim, de jogar as poesias. E o espetáculo, ele faz parte de um projeto, né? Que é um festival de poesia chamado AEDO, que é patrocinado pelo Ministério da Cultura e que está acontecendo até o final de julho aqui em Porto Alegre, lá no Centro Cultural Érico Veríssimo. E é também essa possibilidade de, dentro de uma programação, né? Dialogar com poesia sobre outros aspectos, com outros autores também. Muito. E também, assim, todas as atividades são gratuitas. Então, não é só um papo de poetas para poetas, quer dizer, é para o público em geral, é para as escolas, para os professores, enfim, contatar e levar os alunos também para ouvir poesia. Porque, como tudo, né? Eu acho que na arte, principalmente, a gente aprende a gostar através do exercício, né? É difícil as pessoas, às vezes, dizer, ah, eu não gosto de poesia, dizem, eu não gosto de poesia, mas também não conheceram e não aprenderam a se deliciar com aquilo, né? E eu acho que esse exercício, esse AEDO agora, esse momento, está proporcionando para a cidade, enfim, para todo mundo. Gratuitamente. Eu queria complementar, só que a gente, né, praticamente dá o pontapé inicial, né, nesse evento, pelo menos nas atividades à noite, mas tem uma programação durante a Copa, durante até 15 de julho, que está disponível no site www.aedo.arte, sem o e final, arte.br, sem o com também. Legal. Obrigado, Márcia, obrigado, Sidney, pela participação de vocês aqui. O espetáculo, então, com a boca suja de poesia, acontece hoje, 7 horas da noite, lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas, 1223. Bem, a exposição de Beautiful Game, um jogo bonito em inglês, pode ser visitada no Museu dos Direitos Humanos, no Memorial do Rio Grande do Sul, durante todo o período da Copa do Mundo. A mostra resgata imagens e objetos em torno do emblemático uniforme da seleção brasileira. A premissa da exposição é a de que a camisa e a história do excrete canarinho são patrimônios da cultura do país e não apenas do esporte. Os interessados têm mais de um mês para visitar a mostra gratuitamente. O memorial funciona no antigo prédio dos Correios, na Praça da Alfândega. E, em tempo de Copa do Mundo, sempre vale apreciar a beleza do uniforme que a seleção brasileira começou a usar na década de 1950. É algo que, simbolicamente, é uma síntese também do povo brasileiro. E a nossa contribuição aqui, ou a contribuição do Rio Grande do Sul, com o escritor Aldi Schle, que, enfim, desenhou essa camisa, isso é algo, assim, para nós, muito importante, muito interessante, saber, o gaúcho saber que isso tem a contribuição aqui do nosso povo, tem a contribuição aqui do Rio Grande do Sul. E a companhia Vera Bublitz completa 35 anos, um evento que reúne alguns clássicos do repertório. Eu converso agora com a Vera Bublitz e também com a Carla Bublitz. Tudo bem, Carla? Vera, parabéns, parabéns, Carla. 35 anos de batalha, de trajetória, formando pessoas, apresentando espetáculos, trazendo grandes nomes do balé internacional para Porto Alegre. Enfim, vocês são grandes produtoras, grandes professoras. E eu acho que é um momento de comemorar, né, Vera? Com certeza. Fico muito feliz em tu falar disso, porque tu nos acompanhasse bastante. É verdade. Lembro, por exemplo, Ana Botafogo. É verdade. Fernando Borrones. Puxa. Os nomes que vocês formaram aqui no estado e hoje estão dançando em grandes balés internacionais. É, como a Carla Cortes, a Marta Baiona e assim daí. Então, preparamos uma festa muito linda. Esperamos que tu estejas lá e todos os teus telespectadores, né? E vamos festejar com muito carinho esses 35 anos, porque foi uma trajetória realmente de muito investimento. Lembro, por exemplo, da Fábrica da Dança, né? Que foi um projeto que formou, né, pessoas que não têm muito poder agreditivo, né? Nessa introdução, o repertório clássico. Exatamente. Que aconteceu ali, anos 2000, né? É, exatamente. Durante seis anos nós tivemos esse trabalho. Bom, e nessa festa de comemoração, Carla 35 anos, balé Vera Bublitz, o que vai ter no repertório, Carla? Então, nós vamos ter alguns grandes balés, alguns trechos de grandes balés, como Don Quixote, Romeu e Julieta, O Corsário. Está faltando dois. Don Quixote, Romeu e Julieta, O Corsário. Lago dos Cisnes e Noites de Valpurgis, que é da Ópera Falso de Gounod. Muito linda para encerrar. Quantas pessoas mais ou menos envolvidas nessa produção? Não são muitas, porque é uma seleção de meninas que representam a escola em concursos, que faz aula diariamente, que faz ensaio diariamente. Então, entre essas bailarinas que estão aí, bailarinos, é gente que realmente pretende, quem sabe, uma carreira no futuro. Ou uma experiência, né? Porque hoje em dia, os grandes concursos internacionais, eles propiciam bolsas de estudo para a finalização do segundo grau, com aperfeiçoamento do balé clássico em grandes escolas internacionais. Como é o caso da Mariana Gasperin, que eu estive com ela o ano passado, em abril, em Nova York, e conquistamos duas bolsas de estudo, uma para a Alemanha e outra para Toronto, no Balé Nacional do Canadá. A opção da Mariana foi ir para o Balé do Canadá, ela está lá muito feliz, agora se ela vai realmente seguir para o resto da vida esta carreira, encarar, a gente não sabe, a gente quer a felicidade dela. Agora, o que é certo é que ela está tendo uma experiência maravilhosa para terminar o seu segundo grau no Canadá, além de ter já um inglês perfeito, aperfeiçoar uma técnica no seu corpo, porque pode vir a ser o seu trabalho, a sua profissão para o resto da vida, se não, ela volta, receberemos de braços abertos, vai ser médica, arquiteta, bióloga, psicóloga, o importante é ser feliz. A gente já falou de alguns projetos que a escola teve nesses 35 anos, como é que começou lá, há três décadas atrás, mais de três décadas, todo este projeto, e que depois a Carla também cresceu junto e se integrou? É, na verdade eu digo que eu comecei, e comecei em Cruz Alta, porque tu sabe, eu sou catarinense, casada com um alemão de Ibirubá, e comecei a escola quando a Carla estava gatinhando, então comecei em Cruz Alta e depois viemos para Porto Alegre. Em 79. Em Cruz Alta foram 12, 13 anos de escola e aqui continuamos, então agrega mais 13 aos 35 daqui. Não, mais 14. Mais 14. E a Carla então nasceu junto dessa escola, ela diz que lembra de sair do bercinho, do chiqueirinho, que eu colocava ali para ela, do cercadinho, e ir para a Barra Dançar. E depois você até foi buscar uma formação fora aqui de Porto Alegre também. Com certeza. Eu lembrei 12 anos fora. Então, o que eu digo, eu comecei, eu fui a que idealizou, que começou, que desbravou, vamos dizer assim, e a Carla trouxe uma contribuição enorme porque ela saiu, ela estudou, ela fez três faculdades fora na França, Sorbonne foram duas faculdades, e ela trouxe então subsídios que enriqueceram o nosso trabalho e que nos destacam. Porque, sem falsa modéstia, nós somos uma escola que ensina. Tanto é que aqui não temos uma companhia de dança oficial, de balé clássico, que seja, e saem daqui bailarinas que vão competir na Itália, nos Estados Unidos, e chegam lá de igual para igual ganhando o primeiro lugar, primeiras colocações. Então, saem de uma escola de balé apenas. Então, essa escola tem um trabalho realmente que nos dá muito orgulho. Nós temos muito orgulho de comemorarmos juntas, então, esses 35 anos. Estamos muito emocionadas essa semana. É, com certeza. É, toda a família. É, como dizem os pelotenses lá, merece, né? Até porque, nessa caminhada, tanta gente a gente já perdeu no caminho e a gente está ainda podendo usufruir. Exatamente. De tudo isso, com pessoas maravilhosas, com pais maravilhosos. Nós temos alunas há mais de três décadas na nossa escola, quer dizer, gente que chegou de fralda, gente que chegou na barriga, era uma semente, e hoje está lá ainda dançando e tendo já utilizado, digamos, toda essa aprendizagem do balé, que ela é muito, eu diria, muito dura no sentido que no balé não tem mais ou menos, tem como deve ser e é isso que a gente busca, né? Não tem atalho. Não tem pular etapas. É muito trabalho, né? É muito trabalho. Vera, Carla, parabéns. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Nós agradecemos. Lembrando, então, que o espetáculo Gala 35 anos do Balé Vera, Bublitz, acontece amanhã, seis e meia da tarde, no Teatro CIE, na rua Dom Pedro II, 861. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e nós já voltamos para falar do projeto Música na Copa. É um instante só.